Esta manhã a delegada Luísa Veneranda ouviu o companheiro da Ana Pereira que tinha 52 anos. Ele passou a manhã toda aqui prestando depoimento, quase duas horas prestando depoimento. Inclusive o advogado saiu, conversou um pouco com a gente sobre essa situação. Daqui a pouco a gente vai soltar essa falinha do que ele fala, qual é a linha de defesa desse homem. Mas antes eu vou conversar com a delegada que está à frente desse caso. O que a gente quer saber é, ele se tornou suspeito, ele está sendo investigado ou ainda estão, essas investigações ainda estão nessas fases iniciais? O que dá para saber até agora nessa coleta de informações por meio desses depoimentos? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Então, nós inicialmente estamos abordando novamente todos os envolvidos, né? Porque houve pontos de contradição que eu identifiquei no auto de prisão em flagrante. O motorista de Uber contou uma versão, o companheiro dessa vítima contou outra versão. Então, por isso que ele foi intimado novamente e prestou declarações. Ele negou a situação de violência doméstica anterior, falou que o relacionamento era harmônico, que eles nunca tiveram discussões, problemas, explicou que havia um histórico de possessividade e ciúme da senhora Ana, né? E por fim ele entrou em contradição durante o interrogatório, né? Em uma hora ele falava que ele identificou que ela realmente tinha ficado presa na porta, que o vidro estava fechado, ele não soube explicar como ela teria conseguido ficar presa, né? E que ele percebeu que houve o atropelamento, mas decidiu seguir viagem porque ele estava muito alcoolizado. Em outro momento ele já fala que ele estava tão bêbado que ele não se recorda que ele desmaiou no carro. Então, isso foi batido durante o interrogatório porque houve essas situações de contradição. Ele tinha me autorizado a ter acesso ao aparelho celular. Depois, na hora de desbloquear, ele falou que ele já não estava conseguindo, não lembrava da senha, que ele achava que o celular dele tinha sido hackeado. Então, assim, elementos que trazem estranheza, principalmente quando a gente não deve nada, né? Ele foi acompanhado por advogado durante o procedimento e o próximo passo agora é ouvir novamente o motorista, né? Até para verificar se existe um vínculo anterior de amizade entre eles. Ele negou conhecer o motorista, falou que não é amigo, que foi a primeira vez que eles se viram. Mas tudo isso vai ser checado e investigado. O que causa certa estranheza, né, o Loares, eu acho que para todo mundo, é que o motorista foi solicitado, né? Até então, o que a gente tem de registro, pelo menos no primeiro boletim de ocorrência que foi feito, é que a Ana e o namorado estavam numa distribuidora, acabaram tendo uma briga. O namorado dela chamou o motorista de aplicativo, o motorista chegou, ele ingressou no carro e deixou a companheira para trás. E aí, nos relatos desse primeiro boletim de ocorrência, dão conta de que ela correu atrás e acabou se pendurando ali, né? Ou seja, o que foi registrado foi um acidente, um atropelamento. Mas o que não entra na nossa cabeça, o que causa estranheza, é justamente eles terem largado a vítima para trás. Tanto o motorista de aplicativo, que estava com o companheiro dela dentro do carro, quanto ele também atropelou e fica por isso mesmo e sai. Então, isso causa estranheza, né, Delega? Então, eu bati muito nessa tecla, né? Eu falei, olha, você tinha um ano de relacionamento, um relacionamento harmônico, feliz. Como assim houve um atropelamento e você foi embora? Mesmo que fosse um terceiro, que você nunca tivesse visto, você tinha obrigação de parar, ainda mais quando existe esse relacionamento, né? Anterior, amoroso, então eu bati muito nessa tecla. Ele falou que é porque ele estava muito bêbado, que ele não se recorda, que ele não consegue dizer, explicar por que ele fez isso, entendeu? Ele confirmou que ele foi até um outro bar, ficou consumindo bebidas alcoólicas e quando ele retornou na direção da casa dele, ele viu a polícia e se assustou, né? Ele, ah, eu até me assustei, mas aí eu falei, você esperava o quê? Alguém foi atropelado, essa pessoa faleceu. Então, eu também achei absurdo, perdão pela expressão, esse comportamento. Mas tudo isso a gente vai apurar, a gente vai investigar até para chegar na verdade real dos fatos. Ele fala que ele viu ela sendo atropelada, porque assim, a gente ainda parte do princípio de que, ah, tá, não vi, mas ele fala que viu ela sendo atropelada e que não se importou. O que ele fala, assim, de deixar da vítima para trás? Ele entrou em contradição em diversos momentos. Num primeiro momento, ele falou que viu ela pendurada na porta, que percebeu que ela se desequilibrou, caiu e foi atropelada e que ele achou que não era nada sério e decidiu ir embora. Num outro momento, ele fala, ah, não, eu estava muito bêbado, eu não lembro, eu dormi. Aí depois, novamente, ele fala, não, eu estava acordado, tanto é que eu estava falando palavras desconexas. E teve até um momento no interrogatório que eu me exaltei, porque eu falei, ó, você precisa falar a verdade. O que foi que aconteceu? Você estava acordado, não estava, você viu, você não viu? E eu percebi o desconforto dele. Mas é por isso que é tão importante agora, gente, ouvir esse motorista de novo, tentar identificar testemunhas. Ontem, nós fomos até o local, é um local que é muito escuro à noite. Nós conseguimos identificar uma testemunha que ouviu gritos, né, e esse grito pode ser importante até para o histórico do que foi ouvido. Mas se você viu alguma coisa, se você ouviu alguma coisa em relação a esse fato, procure a delegacia de polícia até para a gente tentar esclarecer o que realmente aconteceu. E até de forma anônima pelo 197. Só para a gente encerrar rapidinho, delegado, o que acontece agora com esse companheiro? Ele saiu aqui pela porta da frente da delegacia, a gente inclusive viu. O que acontece com ele agora? Bom, as investigações vão prosseguir, né, eu vou solicitar a perícia no veículo também, até para verificar se não existe nenhum vestígio de que ela chegou a entrar no carro e depois saiu, foi jogada. Enfim, a gente vai fazer toda essa análise. Vou ouvir o motorista de Uber, tentar achar outras testemunhas. E se com base nesses elementos a gente verificar que não se trata de um acidente, que se trata, na verdade, de um homicídio com intenção, aí muito provavelmente eu vou tomar todas as providências para, se for o caso, pedir a prisão desse investigado.